Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Na verdade não é uma gameplay gurizada, é mais um vídeo explicativo pra vocês Eu vou tá mostrando pra vocês aqui como você pode desativar DLCs, camuflagem, qualquer coisa que você tenha comprado na sua conta No meu caso aqui gurizada, eu vou desativar as DLC do Black Ops 2, eu não tô na minha conta, eu tô na conta aqui do BRKS Lucas Que foi o cara que me passou, pra poder mostrar pra vocês cara, eu vou entrar numa classe aqui ó Como eu tô com as DLC, eu não baixei as DLC dele, eu baixei na verdade mas eu excluí Eu vou mostrar aqui que eu tô com as camuflagens, ó gurizada, todas as camuflagens aqui estão liberadas Eu vou ensinar vocês como desativa cara, tanto pra DLC, não precisa nem ser do COD, pode ser pra qualquer coisa, qualquer jogo Se você quiser desativar um jogo, sei lá, você tá procurando sala aí no COD e não tá achando por causa das DLC É pra isso que serve esse vídeo aqui, então como vocês estão vendo, as camuflagens estão aqui Eu vou ensinar vocês agora a desativar, o que que você vai fazer então? Você vai apertar o PS Vai sair do seu jogo aqui né Vamos esperar sair aqui like a boss Aí você vai fazer o que gurizada? Vai vir aqui ó, em gerenciamento de conta, você vai apertar a X aqui Vai esperar carregar, quando carregar você vem ativação do sistema Sistema PS3, jogo Aí você bota em desativar sistema Você tá desativando aqui Lembrando que isso aqui funciona pra qualquer coisa, qualquer DLC de qualquer jogo Beleza? Bom, desativamos aqui, é muito simples, basta voltar Vou dar um corte no vídeo aqui agora Quando eu tiver lá no jogo, eu volto pra mostrar pra vocês que desativou, beleza? Aguardem aí Bom gurizada, já estamos aqui no Black Ops 2 Vou mostrar pra vocês aqui, agora as DLC, as camuflagens não estão mais aqui Estão todas bloqueadas Então quer dizer que foi desativada, cara Agora você vai conseguir achar sala sem DLC Super de boa, cara Você que tá tendo dificuldade de achar sala aí por causa das DLC Basta fazer isso aí Que você vai conseguir de boa, cara Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra ativar novamente É muito simples, basta fazer o inverso Dá pra você vir direto aqui Eu sei do jogo antes lá pra ficar mais fácil e tal Mas vai acabar sendo do jogo igual, né? Vamos esperar aqui carregar a tela pra nós Tá carregando aqui Bora lá Aperta X aqui de novo pra abrir o gerenciamento de conta Meio demoradinho que dá umas travadinhas Basta vir ativador, ativação de sistema novamente Sistema de PS3 Jogo E ativar sistema, cara Muito simples e fácil gurizada Ativando aqui Ok, tudo certo Sua DLC, suas camuflagens Vão voltar gurizada Esse vídeo era bem rapidinho mesmo Só pra ensinar isso pra vocês, cara Espero que tenha ajudado vocês De alguma forma Lembrando que é pra qualquer DLC De qualquer jogo Basta fazer isso Você que tá tendo dificuldade pra jogar Por causa das DLC Faça isso que você vai conseguir achar sala Muito mais fácil Pra você que gosta de Zombies Vá lá Ativar DLC Jogue Zombies Quer jogar multiplayer? Desativa aqui Super de boa Beleza, gurizada? Então se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para a linguação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui Caso você tenha alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu estarei respondendo pra vocês Beleza, gurizada? Então Vou te pedindo por aqui Falou Até mais E Fui